Alegria de viver, eu tenho, eu tenho muita alegria de viver, está sobrando, está sobrando e eu posso lidar, está desabrochando esta alegria de viver e eu estou repassando-a para vocês, como o abrir desta rosa. Vai, sintoniza, sintoniza e pegue para você a alegria de viver. E de onde que eu busco essa alegria de viver? Eu busco na gratidão por estar vivo, eu busco na gratidão pela oportunidade de aprender, eu busco na gratidão de Deus onisciente, onipotente, onipresente, exuberantemente estar dentro de mim e dentro de você. Vai, receba, receba esta rosa da alegria neste momento em seu coração, você pode, nós podemos e merecemos ser felizes. Eu estou pensando em tua felicidade, cara, eu estou pensando em tua felicidade, amada. Receba, receba, receba com amor e carinho, não é toda hora, todos os dias que alguém pense em nós com tanto amor. Eu estou pensando, olha bem as rosas que nós estamos formando de alegria e de amor. Namão!